Olá, quinta-feira, dia 22 de agosto, Estação Cultura está entrando no ar com muita informação. No programa de hoje, vamos conversar com a Cátia Suma e o Miltinho Talavera sobre a festa Baila Comigo. Também vamos falar sobre o espetáculo Mesa Farta, no coletivo artístico Pretagô. E o som de hoje aqui no estúdio é com o Lico Silveira, da banda Os Latino-Americanos. E começamos o programa desta quinta-feira conversando com a comunicadora e jornalista Cátia Suma sobre a festa Baila Comigo, que na edição deste sábado faz homenagem à Rádio Panema FM. Também aqui, nosso agitador cultural da capital, Miltinho Talavera. Sejam muito bem-vindos, um prazer receber vocês aqui na estação. Obrigada, Paula. Nós aqui agradecemos o espaço. Então, é isso, né? A festa vai rolar e a característica principal dessa festa é que ela começa cedo. As cedinhas, 19 horas e 7 da noite. Achei maravilhoso esse horário. É incrível esse horário. Eu também achei. Eu senti a falta de um espaço, assim, porque as coisas começam a uma da manhã, duas da manhã. Eu não tenho mais saúde para isso. Eu não tenho mais idade para isso. Então, assim, é muito legal porque, tipo, 6h30 tem fila, porque as pessoas querem pegar as mesas próximas à pista. Então, tem que chegar cedo. Mas tem sido uma experiência muito boa, muito divertida. Eu adoro botar sol. Então, fazer as pessoas felizes, ver as pessoas dançando é muito, muito, muito gratificante. E só toca música legal. Eu queria só dizer isso. A playlist, assim, a seleção é exclusivíssima e só no talento dela. É isso aí. Juntinho, conta para a gente como é que vai estar esse agito lá. Vai ter uma homenagem aí para a Nema, né? Vai deixar tudo mencionar a Kátia para ela não ficar com aquela modéstia de falar. O legal do projeto da festa, que a gente já está na nossa quinta edição, vou começar, quando a Kátia me chamou para trabalhar na festa agitando, promovendo e divulgando, eu comprei na hora a ideia, porque eu também sou das pessoas, atualmente, que gostam de sair cedo, beber cedo e voltar cedo para casa. E não querendo ser etarista, mas, ah, não tenho mais idade, mas realmente é um movimento também dos jovens, né? Porque dizem que o pessoal também está procurando a diversão mais cedo. Porque a gente quer curtir. Para não ter aquela coisa que se arrasta até às seis da manhã. Não, e curtir o outro dia, o domingo do final de semana. E, às vezes, no sábado, naquele horário entre sete e dez da noite, é aquele horário que a gente ficava assim, tá, vamos fazer, vamos sair para onde? De quem vai sair comigo? Agora a gente já tem uma opção, uma vez por mês a gente faz a baila comigo. E, dessa vez, a gente está trazendo a homenagem, a Rádio Ipanema Viva, aqui do meu lado, que a gente vai trazer a playlist especial. E a festa vai ser como se fosse um programa de rádio, que a Kátia vai explicar e convidando vocês já de antemão para estar sábado com a gente. Isso vai ser muito bacana, né? Vai ter um revival, um remember, né? É, na verdade. Na dinâmica de rádio, assim, né? Isso, a festa já é old school. Então, eu faço a festa com microfone, como eu fazia nos anos 80. Aí, de vez em quando, chama uma música, entendeu? Dá um toquezinho e tal. Então, dessa vez, a gente vai brincar um pouco com... Enfim, aproveitando que o KG está junto, e vamos brincar de fazer rádio, como se estivesse ao vivo. Agora, sobre o horário, eu queria só acrescentar... A gente está vendo as imagens... Ela tem algumas imagens ali, o público lá está acompanhando algumas outras edições. É, animação, pura animação. O passinho. O passinho. O passinho. Não, a coisa do passinho pinta espontaneamente. As pessoas começam, é muito legal, entendeu? É muito bacana. Mas a coisa do horário, sem querer pagar pau para a Europa, lá é assim. Lá é assim. Não tem... Meia-noite acabou, entendeu? As pessoas têm uma outra... Outra dinâmica, né? Uma outra cronologia, né? Aqui é que a gente tem essa coisa de muito tarde, né? Imagina o show começar às três da manhã. Ah, pelo amor de Deus, né? Não, eu sempre tive muita preguiça para show. A gente tem que enfrentar um tempão na fila e tal. Aí depois chega, entra no estádio, né? Esses mega shows, assim. Aí quando vai acontecer, tu já está assim, meio esgotada, né? E isso eu já sinto desde quando eu tinha menos idade. Não, desde quando eu era jovem. E o legal da festa, que assim, seis e meia já tem a turma, homens e mulheres, já na fila para entrar no acidente para pegar a mesa. Para garantir a mesa ali no... Mas já tem, assim, sete e quinze, sete e meia, a pista já está cheia. Não. Às oito e meia da noite, como se fosse sete da manhã. É o auge da festa. É o auge da festa. Não, é muito legal, porque tem gente de todas as idades. Pois é, isso que eu ia dizer, ela deve trazer a memória musical para quem tem 40+, 50+, 60+, Mas ela atende a todos os públicos, né? Ninguém vai ser impedido, barrado por pouca idade, né? Não, de forma alguma. Só menores de idade, talvez, não sei. Aí eu acho que tem o critério, né? Está acompanhado e tal, é. Mas só lembrando que o Mick Jagger é 80+, né? O Paul McCartney também. Pois é, então. Os nossos ídolos todos. Então, na verdade, tem gente de todas as idades. E é muito legal sacar que tanto eu toco o rock gaúcho aqui, eu toco muita música brasileira, eu adoro tocar música brasileira, toco samba, rock and roll, claro. Marchinha de carnaval. Marchinha de carnaval. Faz trenzinho na pista. Ah, sensacional. Forró, tudo. Tudo que é legal. E ainda tem ingresso, pessoal? Tem poucos. Tem que se apurar, né? É, tem poucos, mas a gente costuma deixar uma parte para vender na hora, porque brasileiro... Fica uma margenzinha para aquela última hora. Aquele pessoal que decidiu na hora, hoje a conjunção astral está boa. Está favorável, eu vou. Então, na hora, na bilheteria também tem, mas comprando antecipado é mais barato, né? No Simpla. E são duas pistas de dança na festa. Então, ali embaixo, no ocidente, a Kátia comanda das sete às onze, e lá na pista lá de cima fica o Bruno, o Bruno Summan, tocando pop, um pouquinho mais moderno, mas também essa pegada é o Discoo. Nessa pista de baixo, a Kátia vai trazer como convidado o KG. E o legal é que quem entra às sete no ocidente e quiser ficar, depois tem uma outra festa de um outro estilo, outra turma, mas quem está dentro do ocidente pode continuar. Então, quem quiser chegar no meio, chegar às oito, oito e meia, acho que vai embora às onze, não. O ocidente fica aberto até outro dia de manhã. Então, quem tem garra pode ficar sempre. E depois, às onze, é legal que quando sai, ali a Oswaldo tem a lancheria que está aberta, os bares da João Teles. Então, dá para fazer uma jantinha, ou então ir para casa tomar banho e acordar outro dia. Botar pantufa, né? Porque tem o pessoal da pantufa, o pessoal do xizão ali. Para avisar que tem lanche no ocidente. O bar vai estar aberto. Tem gastronomia e também os drinks tradicionais. É, porque não dá para beber sem comer, né? Pelo amor de Deus, né? Miltinho Talavera, Cátia Suma, mais uma vez, muito obrigada aqui pela presença. Vamos te esperar lá, Paulinha, vamos te esperar. Bora lá, bora lá. Bora bailar. Fui entusiasmada, Fui entusiasmada. Quem estiver nos escutando e nos vendo agora, ingressos na hora e também pelo Simpla. Baila comigo, a festa, sábado das 19h às 23h. Barocidente, ali na João Teles Esquina, com as Aldo Aranha. Simpla, os ingressos, como já falaram os nossos queridos convidados. Está ali na tela também o perfil do Instagram, arroba baila comigo, underline festa. Gente, mais uma vez, obrigada. Até sábado. Bora bailar. E vamos para a primeira apresentação musical do programa com o Lico Silveira, da banda Os Latino-Americanos. Hoje à noite, eles se apresentam com o show de músicas do Belchior, no bar Ocidente. Nós agora vamos de som, depois a gente conversa com ele. Dentro do carro, sob o trevo, há cem por hora. Oh, meu amor, só tens agora os carinhos do motor E no escritório em que eu trabalho e fico rico Quanto mais eu multiplico, diminui o meu amor Em cada luz de mercúrio Vejo a luz do teu olhar Passa as praças, viadutos Nem te lembras De voltar De voltar De voltar No cocovado Quem abre os braços sou eu Copacabana Nessa semana Nessa semana o mar Sou eu Como é perversa a juventude Do meu coração Que só entende O que é cruel O que é paixão Que lindo Daqui a pouco tem mais Lico Silveira Aqui no Estação Cultura E agora vamos falar sobre o espetáculo Mesa Farta A montagem é do Pretagô Um grupo de teatro fundado em 2014 Por artistas negras e negros Que pesquisa a representação e a representatividade Das subjetividades negras nas artes E quem está aqui Para falar com a gente Nos dá mais informações sobre o espetáculo É a atriz e dramaturga Silvana Rodrigues Seja muito bem-vinda Silvana Um prazer te receber aqui no Estação Obrigada Paula Obrigada pelo convite Fala um pouquinho dessa mesa farta O que é que vocês vão oferecer para o público O que é que vai estar posto à mesa Pois então O próprio nome já remete a muitas coisas E esse espetáculo Ele começa a nascer em 2019 Quando o grupo entrou numa certa crise Mas uma crise boa De a gente analisar o que era a nossa dramaturgia até então Os nossos trabalhos Qual a diferença entre o Charme Funk A Fromi O próprio Noite Pretagô Eles passavam muito pela denúncia Das questões que são atravessadas Pelas pessoas negras no Brasil e no mundo E a gente quis se rever Dramaturgicamente O que a gente quer contar agora Nesse momento de mundo Então em 2019 A gente foi atrás de falar Da fartura também dos nossos encontros Para além do ser atravessado pelo racismo Daí em 2020 Pré-estreamos e veio a pandemia Então esse é um espetáculo que a gente brinca Que a gente está estreando há cinco anos Sim, porque depois da pandemia Também teve um episódio agora mais recente Das enchentes que também Atrapalhou um pouco Nessa comemoração dos dez anos Mas todo momento acaba sendo também Uma oportunidade de revisão De reflexão E tu comentavas Cabe muita reflexão Muita abordagem Quando a gente fala da mesa Esse objeto Inclusive temos um aqui Exatamente O que significa a mesa Essa é uma reflexão da fartura E também pode fazer a gente pensar Sobre as nossas escassezes Como é que vocês trabalharam isso No texto Quais são as abordagens Pois então A gente começa com esse objeto Da mesa Assim como Um lugar onde a gente come Onde a gente brinca Onde a gente toma decisões Então o farta também Ele está brincando ali com a fartura Uma mesa repleta de tudo que há de bom Mas também o farto Estou farto de semideuses Do pessoa que a gente traz também ali Então essa mesa Onde a gente está até aqui Foi A partir de agora não vai mais Então são várias cenas Que passam por esse status da fartura E do se fartar do que está acontecendo A gente está acompanhando algumas imagens ali Esse espetáculo E aí faz um questionamento Também sobre os padrões de beleza De comportamento Sim Nós também somos fartos As hierarquias que estão estabelecidas Sim Vocês fazem uma abordagem contemporânea também Dessas questões que são milenares Porque tem textos Vocês também se inspiraram em textos clássicos Sim Esse é o primeiro espetáculo do Pretagô Que a gente traz textos Que não são necessariamente nossos Obviamente que tem a nossa criação Dramatúrgica A partir destes textos Mas a gente evoca outros clássicos Tem Caldeirão de la Barca Tem Eurípides Rainer Miller Tem muitos textos clássicos Que eles entram na cena Dentro desse contexto da mesa também Então a gente também brinca De como rever os clássicos Porque apesar de a gente trabalhar Por uma dramaturgia Que talvez não estava posta Na nossa mesa Em 2014 Quando começamos a trabalhar juntos Na universidade Nós passamos por uma formação Formal de teatro Nós estudamos esses clássicos A academia também Então eles nos cabem também Então não estamos rejeitando Pelo contrário Estamos trazendo eles à mesa De uma nova forma Porque a academia Vocês são formados ali Do teatro da URGS Da Universidade Federal Do Rio Grande do Sul Também traz essa institucionalização A academia tem o seu peso Do clássico e da tradição Mas também é um espaço Onde as coisas se renovam Com certeza É um espaço de ressignificar Muitas vezes também E principalmente foi o nosso espaço De encontro Nós nos conhecemos na universidade E todas as nossas questões Lá em 2014 Antes de 2014 Que culminaram Com a gente criar O primeiro espetáculo Elas estavam muito latentes Porque esse espaço Também propicia Esse atrito Importante Para que novas coisas Sejam feitas E vocês foram selecionados Agora Dentro dessa apresentação Que acontece ali No CHC da Santa Casa Foi dentro de um processo De seleção É, teve essa chamada E nós estávamos Ansiosos para concorrer Assim Porque a gente Enfim, né Como eu falei A gente não estava em cena Há um tempo A gente fez uma apresentação Em 2023 Esse espetáculo Aliás, foram duas apresentações E aí Não foi o elenco original Foi com colegas do grupo Mas substituindo Então a gente ainda Realmente está Num processo De vamos estrear Vamos estrear E quando veio essa chamada Foi muito bom Ser contemplada Justamente por isso Antes dessa chamada De acontecer o movimento Sena Sul A gente fez uma apresentação Também no mês passado Então a gente já está Super aquecido Assim E só esperando o público Para fazer acontecer E também celebrar Os nossos dez anos São quantos os integrantes Hoje? São Ai, são muitos É mais fácil Eu falar nomes Do que Se eu falar nomes Eu vou me perder Somos Tiago Piragira Camila Falcão Mari Falcão Laura Lima Manuela Miranda Bruno Fernandes Silvana Rodrigues Kiki Rodrigues E Bruno Cardoso Olha só que memória Que as vezes o pessoal Não quer arriscar Mas foram todos Lindamente sentados Espero que sim Se eu esqueci Me perdoe por favor Mas então o pessoal Tem a oportunidade De conferir Agora no espetáculo De sexta Sábado Todos participam Dessa montagem Né Silvana Nessa montagem No elenco É Bruno Laura Manuela E eu no elenco Direção do Piragira Espetáculo Mesa Farta Sexta e sábado Às 20 horas Ali no teatro Do CHC Da Santa Casa Na Independência 75 ingressos Tá ali na tela No simpla.com.br A gente lembra também Que quem queira conhecer Mais do trabalho Do Grupo Pretagô Tem o perfil No Instagram Que é o Arroba Grupo Pretagô Silvana Rodrigues Muito obrigada Pela presença Aqui na estação Eu que te agradeço Sucesso Um espetáculo E chegou a hora Da nossa participação Aqui da Agenda Cultural Você vai conferir Aí as atrações Para os diferentes Públicos e gostos Roda aí O Instituto Lingue Recebe nesta quinta Às 8 da noite O harpista e compositor Russo Alexander Boudachev Em sua primeira apresentação Na capital gaúcha O músico vai interpretar Um repertório Que transita entre Clássicos da música De concerto E outros ritmos Como composições De Bach E David Bowie Sempre procurando Sem saber Muito bem O que Encontrando coisas Que funcionam Mais ou menos Frank George Faz o som da balonê Junto com os demais Integrantes Da Tenente Cascavel No Teatro Do Purbon Country Às 10 da noite O músico Também comemora 40 anos De trajetória No domingo Às 7 horas Lá na Bárbaro Cervejas Especiais Não chegou nem perto De onde eu queria Vamos buscar No sábado tem atração Para os bebês É o espetáculo Cuidado que Ronca Com canções de Ninar Do grupo Cuidado que Mancha A apresentação Vai ser às 4 da tarde No espaço Da companhia Que fica no bairro Azenha Na capital O caminhão Do sono Pegou 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 Se você vier me perguntar Por onde andei No tempo em que você sonhava De olhos abertos Le direi Amigo Eu me desesperava Sei que assim Falando pensas Que esse desespero É moda Em 76 Mas ando mesmo Descontente Desesperadamente Eu grito em português Ando mesmo Descontente Desesperadamente Eu grito em português Tenho 25 anos De sonho De sangue E de América do Sul Por força desse Destino Tango A gente não me vai Bem melhor Que o blues Sei que assim Falando pensas Que esse desespero É moda Em 76 Eu quero é que esse canto torto Feito faca Corte a carne de vocês Eu quero é que esse canto torto Feito faca Corte a carne de vocês Eu quero é que esse canto torto Feito faca Corte a carne de vocês Lico Silveira Maravilha A gente agora Conversa com ele Que integra a banda Os latino-americanos Hoje à noite Eles apresentam Um show Com músicas Do Belchior No Bar Ocidente Dentro do projeto Ocidente Acústico Lico Seja muito bem-vindo Boa tarde Paula Boa tarde pessoal de casa Obrigado pelo convite Então hoje A partir das nove Ali no No ocidente Eu e mais os guris Que eu vou falar o nome deles Que eles não puderam vir hoje Aqui o Marcelo Celoca Na guitarra Tiago Rafael na outra Vini Cordeiro no contrabaixo Luciano Polopeng Na bateria Somos os latino-americanos A gente faz o especial Belchior Há oito anos Já acho Oito anos e meio São releituras Das canções Do Belchior Uma roupagem Mais rock and roll Pois é E ao longo dessa trajetória Desses oito anos Vocês foram modificando O repertório A essência é mais rock and roll Vocês adaptam conforme O espaço Não A roupagem A estética Da banda Dos arranjos Continua os mesmos A gente Tira uma música Bota outra Mas basicamente A gente toca A alucinação O Homem no seu tempo E o Coração Selvagem São esses três discos Que é a base Praticamente do show São Hoje acho que vão ser Umas vinte e quatro músicas Nós temos umas quarenta e seis Eu acho No repertório E aí vai ter um momento Mais acústico também Com umas duas canções Só voz e violão E o resto tudo com banda A gente tem reggae Tem blues Tem soul E o bacana É que o convite Para dançar A galera Geralmente A galera cai na pista É um espaço Amplo Que as pessoas Podem aproveitar Também É um templo Também da música Gaúcha O acidente A Cátia Estava aqui Agora Sim Pois é Outro evento Que também acontece E abençoando Também Essa noite de hoje Porque a Cátia Assume estar no mesmo Ambiente que a gente É uma bênção É um bom presságio Eu acho Tomara Me conta uma coisa Vocês são cinco São cinco Quinteto Os latino-americanos Por óbvio Todos os admiradores Da obra do Belchior Vocês já trabalham Esse projeto Há oito anos Mais de oito anos Como tu disseste Como é que acontece A escolha do repertório Vocês têm um gosto parecido Ou contemplam um pouco De cada um Na verdade Assim rolou Eu fazia já o Belchior Violão em voz Com a Alessandra Terrible Que hoje mora em Brasília E aí quando rolou O convite Do Rei Mago Para fazer a segunda Maluca Eu já tinha um outro Projeto com o Vini Com o Celoca Que era uma outra História Com as músicas autorais E eu falei Para eles Que tinha rolado Esse convite E aí a gente Voltou o resto da banda E em cima disso Eu cheguei Falei Cara não ouçam Eu sei que todo mundo Ouve Que hora que mais Não ouçam As músicas originais Eu gravei Eu tocando Voz e violão As músicas Do jeito que eu tocava E daí a gente foi Para ensaiar Como se fossem Músicas autorais Tipo assim Tomando posse Mesmo da obra dele Isso é bacana E aí quem vai no show Vê que a roupagem É totalmente diferente A gente obedece As linhas melódicas E as letras Não mudamos nada Agora o instrumental É totalmente diferente Bacana E me diz uma coisa Vocês Têm planos agora Daqui para frente Como é que está Esse projeto Ele segue Ele já faz parte Do repertório De vocês Nós temos também Agora Lançamos agora Recentemente Um single No Spotify Chamado Amanhecer Que já é o nosso Trabalho autoral Estamos em fase De gravação do disco Serão 11 faixas 11 canções 11 canções E são Composições Autorais Todas as composições nossas Todas as composições nossas Com a nossa estética De som também Que bacana Vamos fazer um convite Então Vamos Então está hoje Pessoal Às 21h No Barocidente Até as 19h Eu acho que ainda Tem ingresso Antecipado Pelo Simpla Já estava acabando Então corram Para quem quiser Reservar o seu lugar E a gente espera Todo mundo lá Para celebrar a poesia Desse grande Compositor Brasileiro Antônio Carlos Belchior Maravilhoso Muito obrigada Lico Os latino-americanos Especial Belchior Então 9h da noite Ali no Barocidente No projeto Ocidente Acústico E ingressos Corram Porque Já são poucos Os que restam Pelo Simpla E para quem quiser Acompanhar mais O trabalho Desse quinteto Dos latino-americanos No Instagram O perfil lá Do Instagram É o Arroba Os latino-americanos Lico Silveira Mais uma vez Muito obrigada Sucesso hoje No show Eu sei que vocês Também estão com a agenda Cheia aí Para outras atividades Que acontecem Ao ar livre Na capital É só conferir lá No perfil O estação dessa quinta Está terminando Não esquece Que tem a nossa Reapresentação Hoje às 10h da noite Ainda dá para conferir Também as edições passadas Na página da TV No Youtube A gente encerra agora Com mais uma música Do Belchior Na interpretação Do Lico Silveira Tchau, tchau Até amanhã Presentemente eu posso Me considerar Um sujeito de sorte Que apesar de muito moço Me sinto são e salvo e forte E tem comigo pensado O Deus é brasileiro E anda do meu lado Assim eu não posso sofrer No ano passado Eu tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Presentemente eu posso Me considerar um sujeito de sorte Porque apesar de muito moço Me sinto são e salvo e forte E tem comigo pensado O Deus é brasileiro E anda do meu lado E assim eu não posso sofrer No ano passado Eu tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Brasil Mostra a tua cara Quero ver quem paga Pra gente ficar assim